Ex-deputado ator declaração, né? A Fon participa do programa Grande Entrevista Especial e a Estúdio 2 de Emeni Bebora Dile. Manuel Tilman Hatete, deputado Sira Banjira Atosimo, ou Sampensão Vitalícia, deputado Sira Tenke Serviço, Fulang Hatnolo Resendua Nelarang. Deputado Lalikan Lá com Cadeira, deputado Sira, Cadeira Nene, Sira e Renene, Sira Lató 42 meses. Se a eleição antecipada agora, deputado Fulang Sira e o Parlamento Nelarang, lá retam, vou tirar a pensão vitalícia. Também tem que ser 42 meses. Sira foi, retai Tinantolo ou Tinanrua-Rabalco. Né, dunelató Tinantolo, retam, 42 meses, retam a pensão vitalícia. Carica e Renene, mas se ir a Nelarang, tem que turi essa alara, tem que assumir o resultado do voto, né? Agora, russo perguntei do Uluk, crise política. Crise política, barra, não é? Lá hoje, crise política. É crise e a formação do governo. Também, artigo 106, primeiro-ministro é votado pelo partido mais votado, indigitado pelo partido mais votado, ou pela maioria parlamentar. Então, isso é, isso é, e depois para a maioria parlamentar, também, antes que o partido mais votado, antes de fazer o final, agora eu vou fazer o que vai acontecer. A gente vai fazer a questão da senhora, mas não vai. A senhora, 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 a senhora. Enquanto deputado, quinta legislatura, a rua Sessão Solene, Roriloque Sessão da Hulu, quinta legislatura e a Loron Sanulo Resingito, fula em setembro, Tinan Rio e Rua, Sanulo Resingualdo. Celestina Teles, Jacinto Fouca, Xiamen.